Você é a mulher dos meus sonhos, a pessoa que eu escolho para passar o resto da minha vida. Estou muito ansioso por enfrentar a cultura ao seu lado, construindo uma vida juntos, criando memórias e cultivando um amor que resistirá ao teste do tempo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Olho para trás em todas as memórias que construímos juntos, as risadas compartilhadas, os desafios superados e sinto uma profunda sensação de gratidão. Você esteve ao meu lado em todos os momentos, apoiando-me, encorajando-me a ser a melhor versão de mim mesmo. É com você que eu quero enfrentar todas as adversidades e celebrar todas as alegrias que a vida tem a oferecer. Ao embarcar nessa nova jornada como marido, prometo amar, honrar e respeitar você todos os dias. Prometo ser seu companheiros, prometo ser seu companheiro incondicional para compartilhar seus sonhos, suas alegrias e seus fados. Juntos iremos construir um lar cheio de amor, compreensão e harmonia, onde cada sorriso será genuíno e cada abraço será repleto de calor. Saiba que o meu amor por você só cresce a cada dia, você é a mulher dos meus sonhos, a pessoa que eu escolho para passar o resto da minha vida. Estou muito ansioso por enfrentar o futuro ao seu lado, construindo uma vida juntos, criando memórias e cultivando um amor que resistirá ao teste do tempo. Hoje, enquanto trocamos nossos votos, quero que você saiba que o meu coração transborda de felicidade e emoção. Estou tão grato por ter encontrado o meu verdadeiro amor em você e mal posso esperar para começar e continuar essa nova fase de nossa jornada juntos. Com todo o meu amor e carinho, Bruno. Os últimos dois anos para chegarmos até aqui foi linda, intensa e verdadeira. Às vezes não acredito no quanto fui abençoada em te encontrar. Carinhoso, atencioso e cuidadoso, você é a personificação de amor em tudo que faça. Sua felicidade é como uma fonte de energia que me inspira a ser melhor a cada dia. Em cada olhar seu, encontro motivos para acreditar no poder transformador do amor. Nos seus abraços, encontro um abrigo que faz com que eu me sinta segura e em paz. Com certeza eu ganhei na mega cena do amor. Desde o primeiro encontro, soube que era você. Nunca senti uma conexão tão profunda e verdadeira. Era como se eu já te conhecesse. Tudo fluiu de forma leve e natural. E desde então minha vida mudou completamente, para o melhor. Vivemos momentos incríveis, regados a boas risadas, vinhos e útil. E os momentos que não foram tão incríveis assim, nos fortaleceram. Hoje, diante de todos, prometo a você continuar nutrindo nosso amor com paciência, compreensão e respeito. Prometo enfrentar cada diversidade de mãos dadas, lembrando sempre que juntos somos mais fortes. Prometo ser sua parceira, sua amiga e seu maior apoio em todas as situações. E acima de tudo, prometo amar você incondicionalmente. Mesmo nos momentos mais difíceis, porque sei que o amor não é tudo, mas ele resolve quase tudo. Que essa nova etapa de nossas vidas seja repleta de momentos incríveis, de sorrisos sinceros e de muito amor. Mal posso esperar para escrever os capítulos seguintes da nossa história. Lado a lado, enfrentando cada dia com a certeza de que o nosso amor é a força que nos guia. Te amo para sempre. Com amor, Beatriz. Eu, Beatriz, te recebo Bruno, te recebo Bruno, como meu esposo. Prometo ser fiel. Prometo ser fiel. Amar-te e desculpar. Porque eu me vejo em você. Porque eu me vejo em você. Em vez de você, eu te escolho em você. Te escolho rápido. Com certeza eu digo sim. Com certeza eu digo sim. Pode colocar ali antes da minha vida. Eu te recebo, Beatriz, como minha esposa. E prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Porque eu me vejo em você e vejo em você sempre. Te escolho para sempre. Com certeza eu digo sim. O dia de hoje vai ser um instante e um momento guardado para sempre no coração de vocês. O dia de hoje, todo dia, 26 de agosto, eles vão poder pegar esse relógio e relembrarem, fazerem os votos. O dia de hoje, todo dia, 24 de agosto, eles vão poder pegar esse relógio e relembrarem, fazerem os votos. E aí? Feliz! Feliz! Os recém-casados, Beatriz e Bruno. A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, muito boa noite. É um prazer imenso, eu e Davi, recebendo aqui todos os amigos, familiares, amigos dos nossos pais. Sintam-se todos abraçados por mim e pela vida. Nós queremos que vocês divirtam-se muito, curtam bastante. A gente quer curtir junto com vocês. Essa noite é tão especial e maravilhosa pra mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Não foi da cerveja Vem agora, vai, não vai? Agora vai Contem comigo Cinco Quatro Três Dois Um Ai, meu Deus Elas estão Estou moladas Hoje está corto Cinco Quatro Três Dois Um Olha lá, meu Deus do céu Eita Pegou, pegou O vermelho caminho Invençou a luta Esse ser feito tão velho Hoje malícia Ai, que delícia O vermelho que você deixa O vermelho meio O vermelho que nem ela Quem é essa menina Eu vivo lá e só pra ver Ela Quem é essa menina Eu vivo lá e só pra ver Ela Eu vou até o chão Oh, 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 oh Música Música